A CIDADE NO BRASIL Tá muito claro Tá vendo uma mesa geral Beleza? Tá bom sim Olá pessoal, bem vindos ao meu canal Meu nome é Jessy Pessoal, já se inscreve no canal Já pode deixar o like mesmo Porque aqui você tá ligado que o vídeo é garantido Bem bom, com aquele toque de humor Eu sei que você gosta Então se inscreve já lá Olha o meu sorriso aqui Se inscreve lá Deixa o like e compartilha já pros seus amigos Eu quero falar Sobre o que vocês viram no início do vídeo Meu, eu comecei a gravar Tive que ligar a luz Tive que dar uma mexida na câmera Porque senão você não ia me ver Você não vai ver meus dentes Porque eu sou escuro Não é porque eu sou negro Não é porque eu sou escuro Entendeu? Por exemplo Eu não precisava ser branco Pra resolver essa situação Não Pelo menos se eu fosse latão Mulato Sabe? Aqui no Brasil chamam de pardo Nós chamamos de mulato Mas também tem conhecimento desse termo Latão Nós tiramos de mulato pra latão Na banda dizem mais latão do que mulato Mas dá no mesmo É ver Se eu fosse Já se já pensou Mesmo você Que é escuro tipo Que é um bum bum Você já pensou se você fosse latão? Se você fosse mulato Como é que seriam as coisas? Como é que... O que que mudaria na tua vida? Por exemplo, se eu fosse... Se eu fosse latão Se eu fosse mulato Essa cena que aconteceu no... No... No princípio do vídeo Não aconteceria Nunca Mas nunca Por que? Porque eu era... Eu seria mulato Se eu fosse mulato, meu amigo Bom, pra começar meu nome não ia ser JC Não, não Não é... Meu nome não ia ser... Não tem mulato com o nome de JC Não tem Não tem mulato com o nome de JC Não tem, meu amigo Não tem mulato com o nome de JC Meu nome não seria JC Meu nome seria Caio Porque mulatos se chamam Caio Entendeu? Se não fosse Caio seria... Oliveira Se eu fosse latão Se eu fosse mulato Meu nome não seria JC Meu nome seria Caio Se não fosse Caio Seria Oliveira Se não fosse Oliveira Seria Caio Oliveira Por que? Porque eu sou mulato E eu teria uma moto Por que? Porque todo mulato tem uma moto Simples assim, acabou Todo mulato tem uma moto Eu não estaria aqui Eu estaria na minha YB J6 5 Ou 15 Não sei como é que é essa cena Meu, eu teria uma moto Eu não teria que gravar vídeo com vocês Pra vocês Eu estaria na minha moto Você sabe? Aí num... Numas bandas Banda significa lugar Qualquer lugar é qualquer banda Banda é lugar Eu estaria na minha moto Aí numas bandas Você sabe? Você sabe? Eu teria uma miúda na moto Uma miúda bem fixe Porque latão sempre tem uma... Uma... Uma moça bem fixe Que lhe cola a bala Não sei porque Não sei se é por causa da moto Ou porque ela é latão Ou por amor mesmo Mas latão tem sempre uma miúda Eu estou solteiro pai Alma corta Tá vendo? E o fato de eu não ser latão Contribui pra isso Se eu fosse latão Eu teria uma miúda Tá vendo? E eu teria uma moto Por quê? Porque todo latão tem uma moto Tá vendo? E também teria tatuagem Ah, eu não tenho tatuagem Por quê? Porque eu não sou latão Tá vendo? Você vai colocar tatuagem Não vai mudar nenhuma em ti Tá vendo? Por quê? Porque você não é latão Mas se eu fosse latão Tatuagem Ou mesmo no peito Porque latão Latão tem tatuagem Todo latão tem tatuagem Todo mulato tem tatuagem E outra Eu usaria um fio de ouro Não sei se vocês já repararam Ouça essa cena É um pedaço de corda É um pedaço de corda Com uma cena Aqui tipo um cristal Nem sequer é um cristal É uma espécie de cristal Tipo um cristal É o que eu uso Se eu fosse latão Se eu fosse mulato Eu não usaria isso Eu usaria um fio de ouro Por quê? Porque todo latão Usa um fio de ouro Simples E ela também teria filho E ela também teria um filho Um filho Eu não tenho um filho Caso vocês não saibam Ficar nessa banda Eu não tenho um filho Por quê? Porque eu não sou latão E por que se eu fosse latão Teria um filho? Porque todo latão Todo mulato Tem um filho Eu nunca conhecia Eu não conhecia um mulato Que não tivesse filho E tipo Meu Não eram dois filhos Era sempre um filho Mulato Tem filho É mulato Tem filho Se não tem filho É clarinho Não é mulato Você pode ver Porque tem esses clarinhos Que não se confundir É clarinho Ah não Sou latão É simples Meu amigo Você tem moto? Ah não Estava pensando Meu irmão Comprar Eu ainda não tenho Você tem tatuagem? Nada Meu pai não gosta deste mambo Dessas coisas Mambo é coisa Mambo é coisa Meu pai não gosta deste mambo É Tua pai não gosta Você Você Deixa eu ver aqui Que isso? Meu ouro? Ah não Meu ouro Poxa Tá caro Você não tem fio de ouro? Não, não tem Só mais uma coisa Só mais uma coisa Só mais uma coisa Você tem filho? Só estou capaz Só mais uma Você tem filho? Ah não Não tenho filho? Ah pronto Amigo Você Não É latão Simples Você não é latão Você é clarinho Espera Não vamos confundir Não vamos estar aqui a confundir as coisas Tá bom? Não vamos estar aqui a confundir as coisas Você É clarinho Você é filho de latão Com uma preta ou um preto Você não é latão Você é filho de latão A tua latonice já diminuiu Porque o teu pai latão fez filho com um preto ou uma preta Então A tua latonice relativamente diminuiu Porque a pretice do teu pai da tua mãe contribuiu Ai você sai Clarinho E não latão Então Amigo Todo Todo jovem Que tem um amigo clarinho Que anda a se mentir de latão Irmão Faz essas perguntas a ele Faz essas perguntas pra ele Se ele não te responder Conforme eu disse aqui no vídeo Ele não é latão Nunca mais lhe chama de latão Nunca mais E o dia que ele vê se dá de latão A frente das pessoas Você manda o i Pausar Fala Baixa a bola Mami Faz essas perguntas A frente das pessoas que virem lá Ele tem que responder Se ele As respostas dele se não irem de acordo Com as respostas que eu dei aqui Ele não é latão Não vamos ter que se complicar Você não é latão Você é clarinho Isso é um alerta Pra não deixar que nos enganem mais Porque tem boi de clarinhos aí Tá sabendo Então nos mentir Porque eu sou latão Você não é latão Você é clarinho Tanto é que Nós lhe chamamos de mulato sujo Porque Porque ele não é mesmo mulato Ele é mesmo embora clarinho Mas Pega o nome de mulato Põe nas costas E começa a passar Porque mulato Mulato Você é latão meu irmão Você tem filho você Você tem moto Você tem tatuagem você Você tem fio de ouro Tô nome é Caio Oliveira Não é Caio Oliveira Atenção É Caio de Oliveira Tô nome é Caio de Oliveira Tô nome é Caio Tô nome é Oliveira Tô nome é Caio de Oliveira Se não meu irmão Para com isso Você é clarinho Você não é latão Irmãos É isso aí Isso é mais um vídeo Deixa o teu like Like nesse mambo Se inscreve no canal Compartilha principalmente Com todos os teus amigos Que tem seu tom de pé Um pouquinho mais claro E já se chamam de latão Compartilha com eles Eles não são latão São clarinhos Juculo Menso É nós Ah porque sou latão Sei clarinho pa Tchau 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 Tchau